Olá, irmão, bom dia, por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo o mundo, pedindo a Jesus que nos abençoe, pedindo a Jesus que nos ilumine, que nos proteja, pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar, pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar o nosso irmão, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa humilde. Tudo isso que pedimos, podemos conseguir, dependendo do nosso coração, dependendo da nossa vontade. E Jesus faz tudo isso que nós estamos pedindo, para ser humilde, para ser bom, para amar, para perdoar. Mas temos que ter a vontade primeiro de perdoar. Temos que ter a vontade de amar o nosso irmão. Temos que ter o desejo de sermos humildes com todo mundo. É isso aí que Jesus espera de todos nós. Achamos que não, mas é verdade. Jesus espera tudo isso de nós. Por que não fazemos isso? Por que não somos humildes? Por que não perdoamos? Por que não amamos? Primeiro, é porque nós achamos que somos poderosos. Nós achamos que somos o tal. Nós achamos que não precisamos de ninguém. Nós somos. E acabou-se. E não é assim. Nós não somos nada. Nós temos vontade de ser. Olha quem que manda. Jesus. É quem manda em tudo da gente. Tudo que fazemos, fazemos, que falamos, é com consentimento dele. Mas muitos de nós pensamos, é porque nós podemos fazer. Porque nós temos condições. Porque nós trabalhamos. Porque nós compramos. Porque é meu. não temos nada. Não temos nada. Absolutamente nada. Nós devemos agradecer a Deus todo dia. Por sermos o que somos hoje. Todo dia, de vez, vamos agradecer a Jesus. Eu vou continuar lhe pedindo, Jesus. Que nos dê sabedoria. Que nos dê um coração bom, Jesus. Precisamos disso. E também, eu lhe peço aqui, Jesus. Que leva Jesus. Para longe. De todo mundo. Esse rapaz que está aí. Matando muita gente. Deixando muita sequela naqueles que escapam. Leva Jesus. Porque só vós sabem onde é que pode botar ele. Somente vós. E agora eu peço, Jesus, ao Senhor. Por todo mundo. Mas esses amigos aqui, eu peço por eles. Irmão nosso. Aqui estão representando todo mundo. O sargento Ricardo. Está lá em Natal, na UTI. Está entubado. O subtenente Pedro aqui, em Mossoró. Covid também. Está entubado. O sargento Chagas, 86. Está na UTI aqui. Está entubado. Com Covid também. O sargento Diniz. Esteve na UTI. Está na enfermaria. Bem melhor. Graças a Deus. Está quase bom. O subtenente Combaça. Esteve internou-se até ontem. Ontem à noite. Ele está bem melhorado. Graças a Deus. Está na enfermaria. Covid também. O amigo Pedro Borges. Paulo Borges, ali na Abolição 3. Erco Mota. Amaro, aqui no centro. Essas pessoas estão todas com Covid. E peço também aqui, por outras pessoas. O Daniel Laila vai fazer uma cirurgia. Maria da Conceição. Maria da Conceição, lá na Abolição 3. Vai fazer uma cirurgia também. O nosso amigo Alberto, lá de Bom Jesus. Rita Alves, aqui em Mossoró. Pronto. Então, eu também preciso da saúde também, Jesus. Então, todas essas pessoas, nós estamos pedindo ao Senhor Jesus. Que cure elas. Jesus, vamos fazer cirurgia. Peço com o Senhor, cure essas pessoas, Jesus. Porque só a voz é que pode fazer isso. E também eu quero lhe agradecer. Agradecer ao Senhor, por esse maravilhoso dia que vós deu a mim, deu a muita gente, a milhares de gente. Nós somos privilegiados. Todo dia o Senhor nos acorda. Está aí seu dia. Está aí seu dia. E muitos de nós desperdiçamos esse dia que Jesus nos dá. Por quê? Essa rebeldia nossa. Primeiramente, devemos dizer várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse maravilhoso dia. Obrigado pelo nosso alimento. Mas poucos de nós fazemos isso. Poucos de nós acordamos, porque é uma obrigação de Jesus acordar, não. É um privilégio, é um presente. Todo dia nós somos presenteados com esse dia que ele dá. E nós não reconhecemos. Nós só queremos ser recompensados. Nós queremos, muitas vezes, muitas vezes, não fazemos o bem a um irmão nosso. Porque acha que aquele irmão nosso não pode lhe pagar aquilo. A gente só quer mais trocar de fazer um bem, porque ele vai fazer outra coisa a você. E não é isso que Jesus quer. Quer que nós façamos o bem sem olharmos a quem. E por que nós insistimos em ser tão assim cruel com o nosso irmão? Por quê? Só queremos ver a nós e o vosso reino nada? Vamos pensar melhor. Vamos pensar na bondade de Jesus. Na misericórdia de Jesus. Vamos pensar nisso aí. Porque ele passou por tudo, passou por nós. E nós não queremos passar nada por ele. Por quê? Nós somos tão cruel desse jeito. Lembre-se, Jesus está esperando por todos nós. Ele quer nós de coração limpo. Vamos cuidar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Estou precisando muito da sua curtida lá, de você se inscrever no canal. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.